Fala pessoal, o Tatuzinho está no centro histórico de São João del Rey, uma cidade com mais de 300 anos. Para contar de uma lenda que chama muita atenção. Ali na frente, gente, nós temos a igreja São Gonçalo. Na parte interna da igreja ali, externa, nós temos o cemitério. E olha só o ditado, a história, a lenda diz. No século passado, morava aqui nesta região um empresário, um comerciante renomado, capitalista, de nome Rogério. Esse comerciante, ele tinha uma escrava que ele tinha uma apreço muito grande, chamada Julieta. Mas só que a forma dele tratar essa escrava despertou ciúmes na esposa do Rogério. A esposa identificada como Jacinta. Essa esposa, por conta dos ciúmes, ela tentou de todas as formas vender a escrava Julieta. Mas só que ela não conseguia. Porque Rogério tinha um carinho, um apreço muito forte por ela. E não deixava. Mas só que um belo dia. Jacinta, com muitos ciúmes, com muita raiva, ela decide fazer o quê? Preparar um banquete para Rogério, o marido, que estava comemorando o aniversário. Nesse banquete, ela serviu de tudo um pouco. Mas só que teve um prato que chamou a atenção do comerciante. Que seria um picadinho de coração. Rogério come uma vez, dá ok. Come a segunda vez, repete, dá ok. E detalhe, após ele comer, saborear esse prato, que Jacinta tinha preparado com ele, que ela não fazia isso. Ela fez nesse dia especial. Ele pergunta pela escrava Julieta. Cadê a Julieta? Pergunta uma vez. Pergunta duas vezes, três vezes, quatro vezes e nada. Até que Jacinta, esposa, enchilmada, com raiva, chega para Rogério e diz. A escrava, eu não sei. Mas o coraçãozinho picado que você comeu, eu sei. Era dela. Agora vai perguntar para o meu escravo, Bento. Que ele sabe onde estão os restos mortais da escrava Julieta. E foi isso que aconteceu. Bento foi atrás, os escravos estavam com medo, apavorados, assustados, preocupados com essa situação. E o que ele fez? Ele acabou provocando muito susto, muita preocupação, medo em todos aqueles estravos daquela época. E por aí, ele tinha um segredo. O segredo diz o seguinte. Ele matou a escrava, amarrou-se ela, colocou-se um pano na boca. Agora, Jacinta, junto com ele, teria perfurado ela, retirado o coração, para que ela fizesse picadinho em serviço para o marido, já que ele gostava tanto da escrava Julieta. E como era um segredo entre Jacinta e o escravo Bento, e outros escravos que também viram aquela cena, onde Jacinta vai, Bento vai, levando Julieta para um local diferente, esse local aqui onde nós estamos, naquela época, não era bairro segredo. Por conta dessa lenda, virou-se o tradicional bairro segredo. E há um relato de que aqui nessa rua, subindo, é onde ficava o casarão, onde morava Rogério, empresário, comerciante, e Jacinta, sua esposa. E aqui mesmo, nessa região, a escrava foi assassinada. E diz a lenda, que em noite de lua cheia, não lua cheia, se escutam gritos aqui nessa região. Seriam gritos da escrava Julieta? Seriam gritos de Jacinta, que era muito má? Seriam gritos de outros que cometeram esse crime tão brutal que assustou os moradores na época? Essa é a lenda, é a história da mulher má, Jacinta, e da escrava Julieta, que foi assassinada, teve o coração retirado e foi servido de picadinho para o homem que gostava dela. Tudo isso, aqui em São João Del Rey.